Hoje teremos Melhorando Música de Inscrito O quadro onde você aí, inscrito nesse canal, compõe uma música Manda a partitura pra mim e eu interpreto aqui Pra melhorar ela ou elogiar Hoje tá muito legal, são três músicas inéditas Tem tango, tem valsa e tem uma música de floresta Hoje promete Você aí que quer participar do Melhorando Música de Inscrito E não se dá o trabalho de ler as regras Aqui vou dar um tempinho pra você assimilar Gente, eu tô chegando a 100 músicas executadas nesse canal 100 músicas inéditas, eu já toquei nesse canal E tem mais 300 nas pastas Vocês tem que lembrar que eu leio à primeira vista Eu não estudo as músicas, eu tenho que tocar rápido Eu tenho que ser uma escrita boa Uma coisa que me ajude a ler Agora falando sério, sem xingar Por favor, presta atenção Eu quero trazer o máximo de pessoas aqui E eu fico muito feliz de tocar e ver Tanto de compositor e compositora que existe Nesse Brasil, nesse Portugal Nesse país que fala português aí que você tá Então vamos começar com a música Uma valsa Vocês sabem que eu começo com valsa Porque eu adoro valsa É a música do Rainer Leandro E ela se chama Uma Valsa Pra Se Dançar no Cemitério Gente, esse tipo Eu já espero muita coisa A minha expectativa tá lá em cima Então vamos lá Adorei, tô aguentando Muito boa Muito cemitério, muito caveirinhas Adorei, peraí Música Lindo! Lindo! Gente, vocês não sabem o tanto que eu gosto de música descritiva Assim que você ouve e você já sente Que você tá no cemitério Numa coisa assim, sabe? Eu não sei, gostei muito Rainer Leandro Parabéns pela sua composição Gostei muito do tema Você ter mantido, né? No seu tema A escala harmônica, né? Usando o sexto grau menor O sétimo Deu um caráter muito legal pro seu tema, cara Música Só que você escreveu aqui de uma forma muito súbita E que se a pessoa não prestar atenção Ela não percebe que você trocou Ré maior por Ré menor Você precisa usar uma barra dupla Tá? Fina Não aquela de final grossa Mas aquela fina Que separa ideias, tons, né? E você precisa anular Os acidentes anteriores Num compasso branco, assim, pequeno Colocar B quadro no Fá B quadro no Dó E depois entrar com a tonalidade nova Com o Si bemol, né? Pro seu Ré menor Mas ficou lindo Lindo, 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 lindo Lindo, lindo, lindo Eu posso aconselhar você Caprichar mais nas dinâmicas, tá? Você colocou as dinâmicas Não me entenda mal Mas eu acho que em partes, assim Imprescindíveis Você não colocou Como aqui que ficou muito legal Música Aqui precisava de mais dinâmica do que nunca Porque é um pedaço muito legal Vai ligar a ponte, né? Pra segunda parte E aqui não tem dinâmica Eu colocaria umas coisas, assim Meio precipitadas, assim E assentos em lugares específicos Música Muito forte, legal Mas aqui não tem nada de especial E é um desenvolvimento especial E também acho que eu precisava de grave aqui Porque é um lugar que marca quem tá ouvindo Eu colocaria um batidão ali no grave E repetir isso duas vezes Porque é muito legal Música Ótimo, 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 ótimo Acho que só isso que eu mudava Porque aí daria umas catacumbas Abrindo, assim Umas coisas Marcaram uns sustos Não sei Mas é demais, cara Hein, Leandro? Parabéns, de verdade Uma das melhores Amém A próxima música agora, gente É do Caio Menezes E dessa vez a gente tem um tango Ai, que delícia Nunca mandaram tango aqui Pra uma música de inscritos E vai ser a primeira vez Vamos lá? Música 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 É isso, gente E aí, gostaram do tango? Olha, Caio Eu vou ser sincera Seguinte O primeiro tema O começo da sua música O tema do seu tango Olha, é bonito A mão esquerda É tango, sim Música Música Característico E é bem legalzinho Só que Caio, não sei Você deve ser uma pessoa Meio doidinha Não sei Caio, você não é nada convencional Certo? Você deve ser uma pessoa Bem exótica Pra fazer finalizações De melodias desse jeito Assim, de uma forma muito Por que ele não terminou aqui Mas terminou ali? Eu entendi Muitas das suas finalizações De tema Embora seja uma primeira parte Bem legal Gostei Mas a segunda parte Viajou na maionese No Dó Maior Como eu sempre falo Que eu vou olhar de novo E vou te explicar O que eu senti No começo Eu adorei a primeira pergunta Música 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 Tá, aceitei Queria uma pergunta e resposta E uma afirmação Na tonalidade Mas eu entendi Que você terminou em Fá Maior Terminou no quarto grau O Fá Maior Pra dar uma continuidade Pra não finalizar uma ideia Não colocar um ponto final Na sua melodia Porque senão ia ficar muito óbvio também Música Música É acabado Você fez Música Música Fá Maior Pra continuar Música Música Você deu um braço Você deu um braço pro próximo É gente prolixa Que é assim E ajuda a desenvolver É uma boa maneira De prender a pessoa Ter aí, né Margem Pra um desenvolvimento Agora aqui Eu não entendi Mesmo Música Aqui Música 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 Tá, você queria Eu acho que você falhou aí, cara Mas você queria manter um Tão Suspense Agora vai entrar Uma coisa diferente Música Dó Maior Você mal preparou isso Porque você finalizou errado Ó Eu acho Música Não é isso Não é isso Eu farei assim Música 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 Tá, eu fazia Com a célula lá do começo Ficou estranho isso Música Música Pelo menos faz duas vezes Música Música Aí quando você faz esse glissano aqui Em terças Meu Deus do céu Não sei porque você fez Mas aí tá Música Aí quando chegasse aqui Fizesse o tema de tango Música Música Depois eu voltava Música Ah, não sei Mal explorado Não sei Confuso Doida Não gostei Tinha muita coisa pra fazer Porque eu mudava muita coisa Mas o final é legal Final é de final mesmo Música Música Gostei O final Bem satisfatório O final que eu gostaria de ouvir Parabéns Mas pensa nisso A preparação pra segunda parte Tá legal mesmo não Bota aí a finalização Com o Diminuto E depois a sétima Música E depois entra Música E entra com acompanhamento Sozinho primeiro Tipo Chopin na polonese dele Música Música Depois que ele entra com o tema Ele deixa a gente sentir O acompanhamento Que o negócio mudou Que as ideias mudaram Tem uma segunda parte aí Com um ritmo diferente Com ideias diferentes Mas você precisa preparar Fazer tanto a ponte sensível E suspensa De ai vai entrar alguma coisa E tanto um acompanhamento Que mudou drasticamente Tá E depois é só sucesso Caio Parabéns pelo seu tango É muito difícil fazer tango Ninguém nunca fez tango Aqui você arrasou Beijo pra você Agora para fechar Que a chave de ouro Vai ser a música da floresta Que eu falei Que é a música do Gabriel Barros Que se chama Floresta Magenta Vamos ouvir Música 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 Gente, magenta Uma cor linda E incrivelmente Essa música lembra Magenta E uma floresta Por quê? Hoje os compositores Estão arrasando Nas descrições Eu sinceramente gostei muito Da sua peça Gabriel Barros É o tipo de busca Que venderia fácil Para um jogo Ou para uma animação Nossa Já pode mandar Porque ela está pronta Ela tem estruturas Assim muito boas Para a cena Tem unidade Tem sinetria Você explora as regiões Muito bem De onde você quer fazer Os efeitinhos Muito bem Muito bem Muito bem mesmo Você está compondo Tão bem Que você consegue Usar a mão esquerda Ao seu favor Para criar Um embalo diferente Porque você podia Fazer muito bem Essa parte aqui Uníssono Tudo igual Música Você fez a direita Música E a mão esquerda Além de ter uma célula Rítmica Um pouco atrasada Você faz Em outros graus Ficou lindo demais Isso aqui Música Na hora que junta Fica lindo Música Ele só te dá Esse parabéns mesmo Pela música inteira Tá prontinho Pode apresentar E o Franz aprova Parabéns Gabriel Barros Bom pessoal É isso Espero que vocês tenham gostado Das músicas de hoje Mande aí A sua música original Para a piano Para eu tocar aqui E a gente se vê no próximo Melhorando Música de Inscrito Então é isso né Um beijo do Franz